Eu sou o Pedro Brito, eu sou do Maranhão, sou médico neutrólogo e trabalho com estética. E a convite da doutora Priscila, eu vim aqui também para conhecer a doutora Viviane Monteiro, que é uma pessoa especial e que organizou de uma forma brilhante este curso. Essas duas senhoras, essas duas mestras, proporcionaram a essa turma muito grande de amigas novas que eu fiz aqui muita alegria e, acima de tudo, muito conhecimento. Não só a exposição teórica que elas nos fizeram, mas realmente que elas entregaram em termos de prática. Realmente eu vou voltando para o Maranhão bastante feliz.